E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, também conhecido com o meu Phantom Pumpkin, a dele do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma live, dessa vez sim em RU, porque o Luiz Otávio me passou um time e pediu pra eu usar, ele falou assim, fala Kai, beleza? Bom, hoje eu trago mais uma equipe, só que dessa vez buildada por cima de Salazar, um resumo rápido da equipe, Salazar Neste Plot padrão, Kresseli a defensiva física, resisti a defensiva especial pro Setarrox, Rol tomou Scarf pra Defog e Guia Momento, Choice Ben e Tarantum, e Choice Pax e Omega ambos são wallbreakers poderosíssimos. Eu testei esse time, eu gostei bastante dele, eu acho que ele sofre contra times mais ofensivos, mas quando enfrenta os bulks padrões de RU é um time muito bom. Problemas com esse time, eu tenho um Omega e um Salazar, e o meu único jeito de tirar hazards é com Choice Scarf e Rotomou, um Defog, que não é um dos melhores hazards controls que tem. O Rotom em si é, mas por ele ser Choice Scarf, não é lá exatamente, sempre confiável pra tirar rocks pra um Pokémon que leva 4x de rocks, enfim. O time é o seguinte, Salazar, Poisoni 1z, Neste Plot, Kresseli a defensiva, Red Steel especialmente defensiva, Rotom Choice Scarf, Tarantum Choice Ben e Omega Choice Pax. Passei mais pra vocês verem os sets, porque a explicação dos sets já tava no comentário do Luiz Otávio, e vamos direto pras partidas. Não sei se vocês perceberam, imagino que vocês tenham percebido, mas eu estou um pouco resfriado, então desculpa se minha voz estiver um pouco estranha. E etc. E caso eu tenha que parar constantemente no meio do vídeo pra tomar água, porque minha garganta vai estar me matando, mas enfim. Vamos ver o que a gente acha aqui de partida. E torcer pra que sejam times... Eu não acredito que vou falar isso, mas torcer pra que sejam times gordos. Mas o time é razoavelmente gordo, pra ser sincero. A velocidade dele não é rápida, o mais rápido do time dele é o Razerade, com base 90. Então isso pode ajudar bastante. Eu gosto de começar a salazar, porque os 3 pokémons que... Na verdade, eu ia falar que tem um bom matchup contra os 3 pokémons que setam rocks. Mas o... Setam rocks, não o que setam hazards, mas... O Glaggart e... O... Como é que é o nome do negócio? Esqueci. Esqueci o nome dele. O... Nossa, o Coisa aí, o que tem emergency exit. O Golisso Pod tem aquajet e o Glaggart tem earthquake. E eu tinha esquecido o Glaggart, inclusive. Enfim, tem 4... Estou me repetindo, desculpa. É resfriado, não estou pensando. Tem 4 pokémons que setam hazards, eu sou bom contra 2, não sou bom contra 2. Então eu acho que... Hum... Eu vou começar com o Salazar, mas eu não quero ir começando com o Red Stick, que provavelmente seria o Stalfrocker dele. Ok, começa com o Glaggart, o Pod, direto. Eu vou entrar com o Cresselia, porque... Eu tenho medo de ele setar hazards, na verdade. Mas perder o Salazar vai ser chato, porque o Salazar é bom pra quebrar o time dele. Por outro lado, ele tem um Tyranton, então eu não sei o quanto que isso vai me ajudar, se ele tem... Uma suíte em quase que sempre. Hum... Eu vou entrar com o Rotom. Eu vou entrar com o ROTOM, mas eu acho que o Cresselia é um mid-ground melhor. Vai direto para o Red Stick, ok. E a minha chance de entrar com o... É, eu pedi de entrar com o Rotom, né. Bom, eu tenho que entrar com o Salazar aqui. No Tóxico, perfeito. Agora eu posso... Eu não perco muita coisa clicando no Neste Plot. Entra com o Tyranton, ok. Eu estou pensando só em dar dano nesse Tyranton, mas perder o Salazar, como eu falei, é meio ruim. Embora eu não queira deixar ele se setar de graça. Que ele pode me varrer, se eu deixar ele se setar de graça. É que o Asso de Ampour não vai matar ele. Aí se eu perder o Salazar, como que eu ganho do Red Stick? É isso que é o meu medo. Tem jeito de ganhar do Red Stick? Eu posso enfraquecer ele com a combinação de Omega e Tyranton, né. Ahn... Eu não quero deixar ele se setar. Mas ele era Scarf. Ok. Perdi o meu Salazar por nada, não foi uma boa ideia aí. Mas é bom saber que ele é Scarf, pelo menos. Não, nessas... Nossa, quase que eu dei um desclique aqui. Era a SF Rock que eu queria... Se ele entrar com o Glagger, eu entro direto com o Yomega e começa a matar as coisas. Porque o Bug Buzz vai ser um título que eu emprestamente tudo, menos no Red Stick, que não faz muita coisa em troca. Ele entra direto com o Red Stick, é a melhor jogada dele. Eu tenho que enfraquecer esse Red Stick de qualquer jeito. Então eu vou entrar com o Yomega aqui no Rocks. E começar a clicar Bug Buzz. Que dá um bom dano. Qualquer coisa também eu posso dar Lunar Dance nesse Yomega. Mas foi uma jogada muito ruim, tem. Sacrificado o Salazar. Eu devia ter entrado direto com o... Com a Cresselio. Bom, enfraquecer o Red Stick é uma boa pro meu... Tyranton. Então é basicamente pra isso que eu tô indo. Também lidando com esse Pokémon que tem Toxic, que vai me ajudar na Cresselio. Que pode ser que acabe ganhando todo mundo quase, sozinho. Beleza, enfraquecer esse Red Stick, vai precisar as Mictoses, beleza. Não tem muito que fazer, não sei sacrificar agora o Yomega. Infelizmente. Se ele deixar o Duda nesse Red Stick, melhor ainda. De resto dele, ele não vai gostar de levar dano. O ideal seria... Mas o ideal seria ele me deixar dar dano nesse Red Stick. Vou poder começar a matar coisas com o meu Tyranton. Ele consegue dar o Protect. Sério mesmo? Nossa, isso foi muito ruim pra mim. Eu precisava muito desse Bug Bus. Agora tem que entrar com o meu Tyranton. E agora ele entra com o Gliger de graça. Eu não posso, eu tenho que ligar a Red Smash. Porque eu acho que ele vai entrar com o Gliger. Se eu tivesse dado o Duda no Bug Bus, eu não precisava me preocupar com isso. Era só o da... Red Smash direto, eu podia entrar com o Rotom. Mas enfim. Ok, aí o Red Stick estaria com o Bug Bus. Estava dando 35%. Ele estaria com 25%. Aí o Justice Band de Red Smash mataria o Red Stick dessa range. Não é exato, ele vai entrar com o Gliger prevendo o Super Power ou... E eu erro as Red Smash. Legal, muito bom, muito bom. E aí depois eu poderia clicar... Quake, né? Porque o Glacer pode começar a levar dano de Rocks, mas enfim. Não será o caso, não é mesmo? E agora eu não tenho como ganhar Red Steel. Eu posso entrar com o meu próprio Red Stick e começar a dar Sesmictose. Porque eu ganho dele num contra um. O Gliger vai morrer pro Sesmictose, ok. Entrar o Blastorys, ok. Clicar Tóxica no Rapid Spin dele. Ou no Dark Pulse, que não vai dar nada porque eu sou especialmente defensivo. Eu acerto o Tóxica, muito bom. E agora eu vou clicar Sesmictose. Entrar da Roserade. Que vai me botar pra dormir, eu imagino. E vai me botar pra dormir, né? Ah, isso vai ser muito ruim. Eu não posso deixar o Red Stick dormir agora. Ele é meu focão mais importante nesse momento. E eu só preciso de Red Stick e crescer ele pra tentar ganhar essa partida. Então eu vou no Roto, eu imagino que ele vai pro... Ele vai direto pro item Power of Fire, ok. Isso é bom. Eu vou agora pra... Eu vou agora pra... Será que ele vai ter Specs? Hum. Vamos descobrir isso agora. Será que eu quero ser sério? Clicar Psy Shock. Vai entrar o Red Stick, vai dar um dano pequeno, não precisa de choque, mas... Enfim... Não tinha muito problema o Red Stick entrar porque eu tinha o meu próprio Red Stick. Ele tem sempre que dá Tóxica minha crescela, porque ele precisa que a crescela seja intoxicada pra ter alguma chance de ganhar partida. Mas a esse ponto eu posso muito fácil clicar, eu fico aqui com o Tyranton também. Então se eu conseguir uma boa entrada com o Tyranton, pode ser que eu ganhe a partida. O Red Stick é importante, sim. Então deixar ele sempre aquecido não é muito bom. Mas eu preciso de algum jeito me livrar desse Red Stick dele, já que... Ele conseguiu aquele Double Protect, que eu ainda estou triste por isso. Beleza, Sesmi Toss contra Sesmi Toss. Por favor, deixa eu ganhar esse Speed Tive. Por favor. Se bem que ele pode ser que dê Protect aqui. É, Protect seria a melhor jogada dele. E aí ele fica longe da range de Sesmi Toss. Ok. Ok. O Red Stick ainda está numa range boa. Agora não, porque eu perdi o Speed Tive que eu precisava ter ganho. Mas enfim. Que bom, é esse jogo maravilhoso que a gente conhece. Mas ainda assim, eu não sei quão importante é o Red Steel, porque eu... Eu acho que a Cresselia tem uma boa chance de ganhar partida ainda. Vai entrar o Roserade, vamos ver o que ele vai se prender. E aqui é o Power Fire. Ok, eu posso tentar entrar com o Tarantra e matar alguma coisa, mas eu não tenho certeza se ele é Choice Specs. Então eu vou entrar com a Cresselia. Também é uma boa Mid-Ground, caso... Ele queira dobrar para alguma coisa. Soltou o Z-Move, ia se dar um pôr, vamos ver quanto que isso vai dar. Não muito, eu acho que eu sobrevivo. Não, eu sobrevivo. É, eu choquei essa partida. É, eu choquei essa partida, eu não pensei em Z-Move. Mas fazia muito sentido ser o Z-Move dele. Pior que eu acho que eu ganhava essa partida ainda. É, agora o Roserade ganha. E foram dois erros, eu não tinha que entrar direto com a Cresselia e... A Mega Blastoise. Hum. É, o Sacrifico Red Steel aqui, mas acho que não tem muito o que fazer, porque ele ganha com a combinação de... Earthquake e o mais... E o mais Aquajet. Ah, eu não acredito. Mesmo depois de tudo, eu ia ganhar a partida, eu choquei. Ah, que saco. Ah. Estou muito triste com essa partida. Era só... Eu tinha que ter entrado com o Tarantum mesmo. Sacrificado o Tarantum e ganhado com o Cresselia, mais o Red Steel. É por isso que, assim, eu reclamei de Haxxu nessa partida, vocês perceberam bastante, mas... Haxxu não é tudo em Pokémon. No final, eu fui Haxxado meio que a partida inteira. Não a partida inteira, mas eu fui Haxxado uma boa parte dela. E mesmo assim, eu consegui me botar na posição de ganhar e eu choquei no final. Então, assim, o Haxx foi chato. Mas, você tem que pensar que, apesar do Haxx, você tem que ver se tinha uma chance de você ganhar apesar desse Haxx. Se não, o que você podia ter feito melhor. E nesse caso, é o que eu falei. Eu não deveria ter sacrificado a Cresselia naquele momento. Eu deveria ter sacrificado o Red Steel. Mas, enfim. Aqui temos mais um time gordo. Porém, um pouquinho mais rápido por causa do Flygon e do Virizion. Possível o Scarf Toxicroak. Mas, eu e o Mega mais Tarantum parecem uma boa. Eu vou começar com o Red Steel mesmo. Variamos, ok. Que vai dar knockoff, eu imagino. Mas, eu não posso perder o meu item no... No meu Red Steel. Perder o item na Cresselia não é de todo mal. Então, eu vou dobrar no Red Steel prevendo a entrada do Bronzong. Pra acertar o Haxx. A gente vai, provavelmente, trocar o Haxx. Exato. Eu não acho que eu preciso muito do Red Steel com muita vida. Eu só preciso de um pouquinho pra conseguir checar o Lord's ainda. Então, mesmo se ele tiver Psy Wave, eu vou... Seismic Toss pra tentar enfraquecer ele. Beleza, vamos dando um Toxicroak agora. Eu tenho um pouquinho de medo de Sword Dance. Por isso, eu não queria entrar direto com a Cresselia. Eu vou entrar... Salazar numa jogada arriscada. Eu vou dar outro Seismic Toss com as Glicitações Denses, exato. Prevendo uma Cresselia entrar. Ele deve ser Z-Move. Dream Punch vai dar um bom dano. Agora eu entro com o Salazar, eu acho. Salazar é bom nessa partida, não sei se vale a pena. Aqui ele tem um Flygon também, que... Meio que me pára. Eu vou entrar com o Salazar aqui mesmo. Sério que isso me matou? A Life Orb aqui, menos mal. Troca a Cresselia, eu acho que eu sobrevivo a qualquer coisa. Que decepção, Salazar. Eu não acredito que você morreu. Obrigado pelo seu Sucker Punch. Fico feliz. Feliz. Seja aceitado o Gang Shot. O Sucker Punch foi uma jogada bem ruim. Mas enfim. Ok, ele não é Leftovers, isso aqui é bom. Troca o Red Steel, caso ele queira dar Toxic ou alguma coisa. E só de ele não ser Leftovers me ajuda muito a tentar ganhar com o Red Steel. Troverism agora, beleza. Tem Psy Shock, então não me importa se for o Sucker Command. Vou entrar direto com a Cresselia agora. Tudo bem, sou Desdense. Porque a Cresselia vai aguentar muito bem esse golpe. Que absurdo. Nossa, a Cresselia é muito Bulky. Deathblade não dá nada, nada, nada. Vou poder praticamente voltar o máximo de vida agora. Mais um Moonlight. Eu vou levar uns 35% desse Leafblade. Se ele não me acreditar, obviamente. Mas enfim, eu preciso... Isso é bem ruim. Muito, muito ruim. Esse Critical. Foi, assim... Terrível. Simplesmente terrível. Porque agora eu não consigo checar muito bem nem o Flygon nem o Toxicroak. Embora eu ainda tenha chance de conseguir Moonlight em cima do Haryama ou do... Ou da Flordius. Haryama, ok. Vou clicar Moonlight. Fake Out mais Bullet Punch não vai me matar, com certeza. Vou clicar Moonlight. Eu não entendi ele entrar com o Haryama. Ele só quer instalar os meus Moonlights. Ok. Entra o Bronzong. Boa jogada. É muito bom que esse Bronzong não tenha Recovery. Você não tem ideia. É o Haryama, ok. Será que ele tinha esse... Não, ele não deu o Fake Out. Esquece. Ok. Eu ganho outro Moonlight. Eu ganho que ele realmente está instaleando meus Moonlight. E de novo. Vocês não tem ideia. De como é bom esse Bronzong não ter Recovery. Talvez seja alguma coisa como... Qual que é o nome? E a Papa Berry ou algo do tipo. Mas ele não ter Recovery é bom demais. Bom demais demais. Se for de a Papa é meio chato. Vai entrar o Flygon, beleza? Ele pode ser Z-Movie? Talvez o Verism podia ser Z-Movie também. Então eu não acho que eu preciso do Red Steel com muita vida. Então eu vou só clicar Tóxico aqui. Caso ele queira se acertar. Eu errei. Eu adoro esse jogo. Não é como se eu precisasse pra caramba desse Tóxico. Mas enfim. Pô, estou com 20 minutos de gravação já. Mas... Oh well. Fire Punch, ok. Life Orb. E agora provavelmente eu vou morrer, né? E aí eu perco o jogo pra esse Flygon. Graças ao meu Mizz do Tóxico. Porque ele vai dar Outrage. Vai com Red Steel porque ele vai dar um Golpe Dragão. Não, ele deu o Dragon Dance de novo, ok. E agora eu perco o meu Red Steel e é GG. Só se eu volto a sobreviver, mas ele não vai sobreviver. Deixa eu ir procurando outra partida. Eu não sei o que que eu puxei. Nessa live eu resolvi puxar o BRTTar pra mim. E em RU as coisas não darem muito certo pra mim. Mas enfim. Foi o Fire Punch. Não tinha por que não. E é. Não tenho mais o que fazer. GG pro adversário. E... Bom. Vamos pra mais uma partida. Torcer pra que não... Corra a Rex. Porque eu já perdi mais de 60 pontos. Só nessas duas partidas. E agora aqui é um time que eu não gostaria de enfrentar. Porque é um time bem... Ofensivo. Vamos começar a cair o Mega. Parece ser uma boa lead contra qualquer coisa que ele faça. Mas com o Donphan, beleza. Vou clicar Bug Buzz. Ou talvez até Air Slash. Aqui o Bug Buzz é bem mais forte. Só que Air Slash acerta o Ambor. Não, eu vou dar Bug Buzz. Nesse é o foco dele, beleza. Eu vou dar outro Bug Buzz. Porque eu... Apesar de tudo o Ambor ainda vai dar bastante dano. Ok. Eu preciso muito da Defog. Vai entrar o Ambor. Flore Blitz, beleza. Deu bastante dano. Tá com muita cara desse Choice Band. Ele vai entrar com o Necroza. Eu vou dar Moonlight. Ou com o Shaming. Shaming? Ok. Vou dar Moonlight. Eu vou... Se ele for Subsidio, vai ser chato demais. Tudo bem que eu tenho Bug Buzz no Eomega. Então acho tudo certo. Entrar com o Red Steal. Ele é Subsidio. Ok. Vou entrar com o Rotom então. Dar Defog. Ele é Subsidio de Flare. Ok. Mais algum tipo de sorte nessa live. Subsidio de Flare. Será que o último é Earth Power? Ou ainda é Power of Fire? Porque se for Earth Power eu posso entrar de face com o Eomega. Se ele deu Seed Flare eu acho que não é. Eu vou tentar entrar com o Eomega. Ok. Sem Drop. Maravilha. Agora eu posso clicar Bug Buzz. E praticamente matar alguma coisa. Nossa, o Shaman aguentou. Bastante defesa. Enfim. Posso dar Bug Buzz de novo. Mesmo o Ember vai tomar bastante dano. Blastoise também. Mas antes de Mega Evoluir. Tô em dúvida se eu vou matar na verdade. Eu não lembro se o Blastoise ganha defesa especial. Eu acho que não, né? Ou ganha. Eu posso perder essa partida. Preciso tomar cuidado. É, não acho que vale a pena não arriscar o meu Eomega. Aqui. Ele não tem Pokémon Imunia Eletrica. Eu posso dar Volt Switch agora. No Shaming. E agora sim eu acho que eu mato alguma coisa. Quem que foi mais rápido? Eu fui mais rápido que o Shaming. Ok. Então eu vou dar Air Slash. Assim eu me peço que o Ember entre de graça. Ok. Ele entrou com o Ember. Mas deu muito dano. Não é possível que esse Ember seja o Tries Carp. É uma Crisélia fisicamente defensiva. Não é possível que ele tenha dado tudo aquilo. Flore Blitz da 32 a 38. O que ele tinha dado foi... 40. Esse ele foi Trace Band. 40% é um dano bem estranho. Pra ser sincero. Não. Ele pode ser Adamant Scarf. Pode ser Adamant Scarf. Vou ter que entrar com a Crisélia. Nossa. O Ember é ridículo. Como que ele dá tanto dano assim? Tem que clicar no Light de novo. Entra o Blastoise. Eu não quero entrar direto com o Red Steel. Porque eu quero guardar o Tox aqui pro Necrosmo. Então eu vou entrar com o Roto. Que morre. O que é que eu achei que ele ia for sobreviver mais? Ok. Acho que agora eu entro com o Salazzo e clico meus Emovies só. Eu tinha devido sacrificar o meu Salazzo antes. Eu tinha devido sacrificar o meu Salazzo. Em vez de ter sacrificado o Rotom. Por algum motivo eu achei que eu ia sobreviver. Mas... Nessa Skald deu isso. O Dark Pulse provavelmente mataria de 57. Ou era um Rogue provavelmente a favor dele. Tirando Necrosmo. Eu tenho duas opções. Entrar com o Red Steel e clicar Toxic. Ou da Nest Plot. Acho que eu gosto mais do Red Steel. Se ele for Substitute e GG. Embora ele não tenha HP suficiente pra não ter o Substitute contra o meu Salazzo Mictose. Então... Menos mal. Eu acho que eu até ganho no 1 contra 1. Se ele tiver Substitute. Eu acertei o Toxic, amém. Hum... Agora clicar... Ah não, não seja REST. Existe esse SET? REST? Por favor, não me diz que existe REST. Eu acho que talvez eu até ganhe ainda com o Tarantum. Mas... Vai ser bem mais complicado. Por favor, não seja REST. Esse SET não existe. Não me diz que esse SET existe. Stored Power, beleza. Aguento muito, muito bem. Vou dar Protection, embora pode ser que ele tente dar Moonlight agora. Né? Direto pro SET, maravilha. E agora quem que eu sacrifico? Salazzo, com certeza. Salazzo é o único que não faz mais nada. Se for Scarf Aembor... Se bem que eu sou mais rápido que Scarf Aembor, né? Mas agora já foi. Ah, Scarf Adamant Aembor. Mas enfim, eu não acho que ele faria muita coisa nessa partida. Eu não tenho por que não entrar com... Iam Mega e clicar Bug Buzz. Ou entrar com o Cressel e clicar Moon Blast. Ou entrar com o Tarantum e clicar... Earthquake. Eu tô com medo do Tarantum me varrer, só que essa é meia duro. Acho que o Iam Mega ainda é melhor. Tarantum, se ele for Scarf não tem problema. Eu só preciso dar dano nisso pra deixar na... Eu ia falar de deixar na raid do Moon Blast, mas já que eu quis matar, eu matei. O Draco entra o Aembor, ele é Scarf, sem problemas. Ele não tem como ganhar do meu Tarantum agora, já que ele se prendeu com o Flare Blitz. E é isso. GG pro adversário. E... É, eu gostei do time, eu achei que os matchups estavam até que bons. Fica aí a dica... A dica não, mas fica a lição... Hacks acontece. Eu tive sorte já em muitas lives também. E tente sempre, ao máximo, ganhar. Ver se você tem um jeito de ganhar a partida, mesmo com o Hacks acontecendo. Como eu falei, isso aconteceu pra mim na primeira partida, eu tinha chance de ganhar. E não ganhei por besteira minha. Não foi por causa do Hacks, foi por besteira minha. A segunda é mais discutível, porém eu podia ter dado Moon Blast naquela jogada com o... Com o Flygon. Ainda mais depois que eu vi que era... Life Orb, então provavelmente sobreviveria no Dragon Claw. Eu fiquei com medo do Outrage, é verdade. Mas enfim, eu tinha jeito de ganhar aquela partida. E acho que ter arriscado uma jogada que me fez perder a partida inteira não foi uma boa. Eu devia ter dado Moon Blast lá. Mas é isso. Se vocês gostaram dessa live, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Se inscreve nos comentários que você achou. E eu vejo vocês na próxima live. Falou!